galera vai no canal do Thiago Gameplay vou tá deixando o link na descrição e se inscreve lá para ver o que aconteceu com o canal dele e vai lá urgentemente quando sair desse vídeo galera vou tá trazendo aqui o vc do Thiago Gameplay deixa muito like aí se inscreve aí que eu vou tá trazendo v7 para vocês tá bom galera galera veja o que aconteceu com o canal do Thiago Gameplay o criador desse mod o canal dele tinha mais de 130 mil inscritos que foi bloqueado do YouTube galera vai lá nesse vídeo aí nesse canal dele ver o vídeo todo e deixa o like vou tá estando aqui com vocês um clássico aqui o vc do Thiago Gameplay lembrando o link do canal dele vai tá aí eu quero que vocês vão lá ver o que aconteceu com o canal dele tá bom para você que não conhece o Thiago Gameplay é o criador do mod aí postar vários mod de Shadow Fight 2 vamos estar nesse vídeo aqui estando um clássico aí vou tá postando esse vídeo aqui também para ajudar o Thiago Gameplay galera se inscreve lá no canal dele veja o vídeo dele aqui vai explicar o que foi que aconteceu com o canal dele tá bom vou tá aqui instalando com vocês aqui um claro vou tá fazendo uma série de vídeos aí para ajudar ele está em alguns modos deles dele aí para os fãs deles deles né os fãs dele vocês que curtem acompanhou o canal do Thiago Gameplay aí também vai lá e se inscreve para você dar essa força para ele tá bom vou tá entrando aqui nos archive e vou tá instalando aqui com vocês aqui o mod V5 V6 do Thiago Gameplay baixou aqui vai tá na pasta download esse mod V6 aqui ó vou tá fazendo uma série de vídeos aí vou tá deixando alguns modos aí para você que é fã do Thiago Gameplay acompanhou o trabalho dele e vou deixar o link do canal dele aí para você se inscrever lá e ajudar se inscreve ajuda aí lá galera ele tá precisando de todos vocês o pessoal que é inscrito aqui no canal totens mod APK se inscreve lá para ajudar tá bom vamos dessa força aí para nosso amigo e aqui vamos dar sequência que é o tutorial estamos aqui em download depois que tiver baixado aí o mod vamos dar um clique aqui vamos apertar em extrair aqui vai tá extraindo aí vai tá descompactando o arquivo vai demorar um pouco eu vou dar um pause aqui já volto lembrando se inscreve lá para ajudar tá bom galera e vê se você deixou o like no vídeo tá bom vê se você deixou o like aqui no vídeo para ajudar compartilhar e para a gente tá ajudando aí o nosso amigo é importante que você deixe o like tá bom pronto aqui terminou aqui de descompactar o arquivo vai aparecer essa pasta aqui vamos dar um clique nela pronto vai aparecer aqui primeiramente a gente vai instalar o APK lembrando é importante você fazer isso aqui tudo com wi-fi desligado não tem problema entrar com wi-fi desligado você só não pode atualizar o jogo vai aparecer o nome atualizar o cancela você não pode atualizar senão vai sair o mod tá bom vamos instalar e não vamos abrir o jogo vamos instalar e apertar em concluído tá bom aqui quando tiver instalado o APK aqui eu volto com vocês mas lembrando você tem que apertar em concluído não pode apertar em abrir senão não vai funcionar aqui o tutorial aqui ainda não acabou tá bom galera pronto aqui terminou de instalar vou dar um concluído concluído pronto a outra parte aqui a gente vai em data vamos dar um clique vamos apertar em assentes vamos procurar um arquivo aqui que eu vou estar mostrando a vocês qual é esse arquivo esse arquivo aqui ó esse aqui eu tô marcando tem dois não é o de baixo é o de cima ó packs.xml a gente clica e segura pronto a gente vai procurar agora renomear renomear não tá aparecendo aqui a gente desce aqui ó vocês estão vendo aí e vamos colocar o nome like depois do xml aqui ó vamos colocar o nome like e aproveita aí deixa o like no vídeo vamos colocar o nome like dá um concluído e ok pronto não ainda não terminou vou subir aqui vamos apertar agora nos dois pontinhos aqui pronto tem aqui a pasta assentes assentes vamos clicar e segurar nela vamos apertar em recortar pronto apertou em recortar os dois pontinhos aqui em cima pronto vamos voltar de novo cá em cima vamos voltar mais uma vez pronto aqui estamos no armazenamento interno a gente vai estar colando aqui no armazenamento interno a pasta assentes vamos colar vai tá aí colando colou bem rápido a pasta é essa aqui quero que vocês preste atenção no vídeo para entender como é que instala vamos voltar agora na pasta download que a instalação ainda não terminou vou voltar na pasta download deixa eu ver se tá gravando tá pronto voltamos aqui vamos apertar aqui e agora vamos apertar em dados em zonas que a gente colou a data que nesse caso é assente vamos apertar 15 zonas e vamos selecionar um por um desses arquivos aqui a gente clica aqui e vamos selecionar um por um é importante mover todos tá bom pronto apertar esse quadrado aqui e recortar apertando os dois pontinho de novo mais uma vez pronto a gente cola aqui no armazenamento interno armazenamento interno vamos colar preste atenção que o vídeo ainda não terminou a gente colou aqui agora vamos estar entrando no stand of fight 2 deixa eu ver se o volume está baixo para vocês não se assustarem vamos estar entrando no stand of fight 2 e vocês preste atenção aqui nessa parte tá bom vamos estar entrando aí do stand of fight 2 e eu não vou mostrar o mod todo porque vocês aí já deve conhecer o mod mas vou estar mostrando aqui essa parte da instalação para vocês tá bom mostrar algumas coisas aí mas vocês sabem que é o mod v6 do Thiago Gameplay v6 aí vou mostrar algumas coisas no mod aí para vocês verem aí para você que não conhece aí o mod do Thiago Gameplay v6 aí para você que é inscrito do canal eu recomendo demais vocês baixarem aqui o v6 e também dá aquela força lá galera para ir lá se inscreve no canal dele assiste o vídeo dele todo aí que ele vai explicar o que aconteceu com o canal dele tá bom pronto apareceu isso aqui você não vai precisar baixar nada você só vai precisar fazer isso aqui saiu do jogo vamos fechar o jogo lembra de fechar o jogo pronto vamos voltar nos archive agora a gente vai na pasta assentes que é essa pasta aqui vamos dar um clique nela e vamos naquele arquivo que a gente renomeou vamos procurar ele aqui não tem segredo é só você ver o vídeo com calma vamos clicar e segurar e procurar o nome renomear que tá aqui embaixo vamos clicar e vamos tirar aqui o nome like calma não é para você tirar o like não é para você deixar o like e tira o nome like daqui tá bom vamos tirar esse nome like aqui e deixar o nome que tava o nome que tava é esse aqui aqui vamos dar um concluído vamos dar um ok e é importante aqui a gente forçar a parada do jogo né vamos clicar e segurar aqui no jogo informações aí vamos forçar a parada do jogo vai demorar um pouco aí forçar a parada vamos dar um ok vamos apertar agora em abrir e aqui esse aqui é o v6 do Thiago Gameplay eu vou estar mostrando um pouco do mod aí para você que não conhece o v6 do Thiago Gameplay puder se inscrever aqui e no canal dele lá do criador do mod o Thiago Gameplay vai ajudar demais galera se inscreve lá vamos ajudar aí se inscreve tá bom você que é fã você que acompanhou o canal dele aí quer ajudar se inscreve lá tá bom deixa o like no vídeo dele ver o vídeo dele todo vamos estar aqui iniciando aqui o mod né vou mostrar algumas coisas do mod pra vocês tá bom não vou mostrar muita coisa aí que você já deve conhecer mas algumas coisas aí tá bom do mod v6 aqui está o português está aqui em inglês né a gente pode colocar aqui em português também que fica melhor para vocês entenderem vou esperar aqui um pouco aí você se inscreve lá e ajuda vamos ajudar um amigo aí se inscreve lá tá bom vou mostrar um bug aqui a vocês se acontecer é só você forçar a parada do jogo e entrar no jogo de novo que vai estar funcionando normalmente caso o jogo saia ou feche é só você forçar a parada e entrar no jogo isso é normal de vez em quando assenta esse bug mas fora isso o mod está perfeito galera você quer fã em respeito a vocês aí vou estar postando aqui alguns mods aí para vocês aí não perderem aí tá bom e se inscreve lá para ajudar ele vamos estar aqui mostrando algumas coisas vocês aí do mod v6 tem muita coisa vou deixar vocês conferir aí tá mostrando aqui não vou mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito demorado mostra aqui tem o escudo do capitão américa vou equipar aí para você não dizer que é fake né tá equipando aí tem o escudo do capitão américa tem muita coisa legal aqui dá para passar bastante tempo aqui o super titã nem o rapam tem muita coisa legal galera tem muita coisa insana se você puder se inscrever lá vai estar ajudando demais também dá aquela moral para a gente aí se inscreve aí puder apoiar o nosso trabalho aí para tá incentivando deixa o like galera não custa nada deixa o like se inscreve aí tá bom tem muita coisa insana tem muita coisa insana aqui galera vou estar mostrando tudo não vou estar mostrando algumas coisas aí para vocês aí tem o titã também titã super titã aí deixa eu equipar aqui tem muita coisa legal aqui e se você vocês gostarem aí deixar muito like nesse vídeo aqui vou estar trazendo o mod v7 do tiago gameplay então deixa o like aí tá bom deixa o like se inscreve aí vou estar trazendo aí o vc v7 do tiago gameplay tem muita coisa insana galera tá mostrando aqui pra vocês aqui tem muita coisa aqui aí vou estar deixando vocês aí para conferir o mod aí tá bom vocês conferir o mod aí como está né tá passando aqui algumas coisas aqui bem rápido aqui para o vídeo não ficar muito demorado o vídeo já tem mais de 10 minutos tem muita coisa aqui deixa eu estar equipando aqui tem muita coisa legal tem muita coisa legal os bolds aqui também né os ied aqui do titã do titã também tem muita coisa aqui legal está passando aqui com vocês né está passando aqui tem muita coisa galera então eu vou fazer o vídeo um pouco curto aí para vocês instalarem o mod aí só mostrar algumas coisas aqui a galera que não conhece o mod do tiago gameplay aí tá bom tá passando aqui tá passando aqui tá passando aqui também né tem muita coisa vou deixar vocês conferir aí galera esse aqui foi o vídeo galera deixa o like se inscrever vai estar ajudando demais eu vou estar trazendo aí v7 para vocês tá bom galera e até o próximo vídeo tá passando aqui